Fala fala torcida alvinegra, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz Aqui que está falando é o Gabriel e no vídeo de hoje iremos analisar quais são os possíveis adversários Que o Ceará irá enfrentar na quarta de finais da Copa do Brasil 2020 Porque ontem o Ceará conseguiu vencer a equipe do Santos por 1x0 E iremos analisar os possíveis confrontos, os possíveis adversários que poderemos enfrentar nas quartas de finais da Copa do Brasil Mas antes de mais nada vamos deixar seu like, seu curtido, seu joinha para dar aquela fortalecida no vídeo e no canal Vamos se inscrever também, estamos quase chegando a marca de 10 mil inscritos Então assim, pegue esse vídeo, compartilhe com o grupo do Whatsapp, com os amigos, da família, do sogro, da sogra, do namorado, namorado Mande nos grupos do Ceará que você tem, beleza? Então deixa aqui seu like, deixa aqui seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos Ative o sininho de notificação para poder receber a notificação dos próximos vídeos, lives E vire membro, a partir de 3 reais por mês, você vai estar ajudando cada vez mais o nosso canal, beleza? Os recados já estão dados e vamos para o vídeo que mais interessa Porque é o seguinte, iremos falar os 5 clubes que já estão, além do Ceará Então são 6 clubes confirmados, Ceará e mais 5 Que já estão confirmados nas quartas e finais da Copa do Brasil São eles, Flamengo, Internacional, São Paulo, América Mineiro e Cuiabá E isso também, e o Ceará Flamengo, Inter, São Paulo, América Mineiro, Ceará e Cuiabá Faltando apenas 2 times para completar os 8 clubes Porque hoje vai ter Grêmio, Juventude e Red Bull Argentina e Palmeiras Então nesse vídeo a gente vai falar, primeiramente, dos adversários que já estão definidos nas quartas e finais América Mineiro, Flamengo, Inter, São Paulo e Cuiabá E qual deve ser, a gente vai falar, numericamente, estatisticamente Os números que estão na Série A, na Série B Porque tem, por exemplo, América Mineiro e Cuiabá estão na Série B Então iremos falar, a questão de números, né, da Brasileirão e da Copa do Brasil também E no final, eu irei falar, né, a minha opinião Qual que eu acho que seria uma boa jogar, né, um confronto Né, então assim, vamos lá, primeiramente, começar pelo América Mineiro A América Mineiro tem 19 jogos pela Série B Sendo 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas É uma campanha até que boa, estou acompanhando vagamente a Série B E é uma campanha até que boa, né, parece que eles estão no G4 da competição E na Copa do Brasil, eles fizeram 8 jogos, sendo 4 vitórias e 4 empates Eles estão aí desde a primeira fase da competição da Copa do Brasil E numericamente, são números bons, né, 10 vitórias pelo Brasileirão da Série B 19 de partida, 5 empates e 4 derrotas Na Copa do Brasil, eles estão invictos Eles estão treinados pelo Lisca Doido Que já atuou, já comandou a equipe do Ceará Em anos anteriores E eles estão vivendo um bom momento no América Mineiro O América Mineiro está vivendo um bom momento Mas vamos lá 19 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas E Copa do Brasil, 4 vitórias e 4 empates Indo agora para o Flamengo Analisando aqui Numericamente, eles estão iguais ao América Mineiro Em quesito de Brasileirão Como assim? O Flamengo tem 19 jogos também 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas Os mesmos números do que o América Mineiro O que difere de um time para o outro É só os gols marcados Gols sofridos Gols cartão amarelo Essas coisas básicas Mas numericamente, por pontuação Eles estão com os mesmos números 19 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas Por ter vindo Por estar jogando a Libertadores O Flamengo entra naqueles clubes Que estão só nas oitavas de finais Joga na Copa do Brasil A partir das oitavas Eles fizeram dois jogos E obtiveram duas vitórias Até o momento Então Brasileirão, América Mineiro e Flamengo Estão na mesma situação 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas E o Flamengo na Copa do Brasil Dois jogos e duas vitórias Agora Vamos para o Internacional de Porto Alegre E o mais engraçado É que Tanto o América Mineiro Quanto o Flamengo Quanto o Inter Num Brasileirão O Flamengo e o Internacional Pela Série A E o América pela Série B Tem os mesmos números Os mesmos números 19 jogos 10 vitórias 5 empates e 4 derrotas Só muda os gols marcados O gol sofrido O saldo de gol Só muda isso Mas numericamente Os pontos Vitórias E empates e derrotas Estão iguais 10 vitórias 5 empates e 4 derrotas E o Internacional É a mesma coisa que o Flamengo Por estar jogando a Libertadores E entra nas oitavas de final Na Copa do Brasil Em dois jogos Obtiveram duas vitórias Também Já o Cuiabá É uma campanha Semelhante Ao América América, Flamengo E Internacional Semelhante Porque em 19 jogos Que eles jogaram Pela Série B Eles obtiveram 10 vitórias 6 empates E 3 derrotas Os outros 3 clubes América, Flamengo E Inter Tiveram 10 vitórias 5 empates E 4 derrotas O Cuiabá Teve uma derrota a menos E um empate a mais A única diferença é essa E pela Copa do Brasil Por Cuiabá ter vencido Ter ganho A Copa Verde Copa Verde Do ano passado Que acho que reúne ali O pessoal do Centro-Oeste E ali do Norte Também Da região do Brasil Por ter ganho A Copa Verde Eles ganham A vaga Nas oitavas Finais Da Copa do Brasil Eles tem dois jogos Sendo uma vitória E um empate Por enquanto E por último Temos o São Paulo São Paulo Por enquanto Tem 16 jogos Pela Série A 8 vitórias 6 empates E 2 derrotas Para o Brasileirão Série A E a mesma situação Do Inter Flamengo Inter e Flamengo Porque jogou Libertadores E entra nas oitavas De finais Da Copa do Brasil E de dois jogos Teve dois empates Que foram aqueles Dois empates Contra o Fortaleza Contra o nosso rival Então 8 vitórias No Brasileirão 8 vitórias 6 empates 2 derrotas E na Copa do Brasil Dois jogos 2 empates Sinceramente É É muito difícil De falar Quem é o mais leve Quem é o mais de boa E quem é o mais Pesado Isso sem contar Porque hoje Ainda tem Grêmio Juventude Que foi 1x0 Grêmio E Red Bull Bragantino Palmeiras Que foi 3x1 Palmeiras A gente chega E para Se por acaso Palmeiras passar E Grêmio São duas pedreiras Também São dois jogos difíceis São dois times Dois adversários difíceis Então assim Você pode até falar Eu quero pegar Cuiabá Eu quero pegar O América Mineiro Porque teoricamente É mais fácil Certo Mas a gente viu Que o América Mineiro Eliminou o Corinthians E o Cuiabá Eliminou o Botafogo E aí Dois times de série A Corinthians e Botafogo Beleza O Botafogo Está aí Um mau momento Está aí Um bom momento Então A gente tem que pensar nisso Um time de série B Que está fazendo Uma boa campanha Na série B Dois times No caso Que é Cuiabá E a América Tiraram dois times Na série A Cuiabá tirou o Botafogo E o América Mineiro Tirou o Corinthians Então a gente tem que pensar Que não tem mais essa De Ah vai ser um confronto Não vai ser um confronto De boa Vai ser um confronto De boa De leve Não Porque quem chegou Até as quartas De finais É porque tem time A ser disputado É porque está correndo atrás Está correndo atrás Então A partir dessa fase A partir da fase anterior Oitavas de finais Não tem mais brincadeira É claro Que não quer dizer Que até a quarta fase As fases anteriores Ah vamos só brincar aqui Não É claro que não Mas aquela coisa Agora A partir das oitavas O bicho come Se correr O bicho pega Se ficar O bicho come É aquela frase Então A gente viu Oitava de finais A gente pegou Um Santos Na teoria O Santos era para ter passado E quem passou Foi o Ceará Então é o seguinte Não tem jogo fácil Não tem jogo fácil Desde a primeira fase Até agora Não tem jogo fácil Então a gente tem que pensar nisso Independentemente De quem a gente for pegar Seja um Flamengo Um Inter Um São Paulo Ou então Quem for passar hoje Ou então A América Mineira Ou Cuiabá São confrontos difíceis São confrontos Que a gente tem que Respeitar E jogar Bem Se a gente quiser Ir para a semifinal Na Copa do Brasil A gente tem que pensar Nisso Que são times Que querem vencer Que querem chegar Semifinal Ficar ali entre os Quatro melhores Da competição Deixa aqui também Nos comentários O que você acha A respeito disso O que você acha Sobre essa análise Que a gente Deu agora Beleza Deixe o seu comentário Deixe o seu like Que vai ajudar bastante Se inscreva no canal A gente está quase chegando A marca de 10 mil inscritos Falta menos de 300 inscritos Para a gente poder chegar A 10 mil Então se inscreva Deixe o seu like Deixe o seu comentário Vire membro A partir de 3 reais por mês Vai estar ajudando Cada vez mais O nosso canal Compartilhe o vídeo Com os amigos E ativa o sininho Na notificação Para poder Receber os próximos vídeos Quando tiver live Beleza Um grande abraço A todos E valeu E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho